Para você que se liga no esporte, aquele abraço. Hoje nós estamos aqui no estádio Robertão e eu vou aproveitar e bater um papo com o Rodrigão. Rodrigo, que agora assumiu a função de gerente de futebol do Cambori Futebol Clube. Rodrigo, você já passou aqui dentro do campo, já foi capitão do time, levantou taça utilizando a camisa do Cambori e agora está encarando essa nova função. Como é que está esse teu trabalho nesse início de temporada, Rodrigo? Não, está tranquilo. A gente, esses 20 anos como jogador, a gente sempre observava essa função de gerente e isso facilita um pouco também. A gente já tinha vontade de trabalhar nesse meio, já saída, é o momento da transição. O atleta sai e entra para o outro lado, fora das quatro linhas. E está sendo legal, a gente tem uma acessibilidade boa com os jogadores, isso facilita bastante pelo conhecimento. A gente tem bastante amizade, então isso ajuda bastante e a gente só vem agora acrescentar aqui no Cambori, é um clube que eu tenho respeito, tenho carinho, tenho uma história legal aqui. E a gente só tem agora ajudar e tentar botar em novos ares o Cambori, em novos campeonatos que a gente pretende e sonha chegar. Até o final do ano passado você ainda era atleta profissional, agora está no outro lado, na função de gerente. Como é que é encarar essa função um pouquinho? Um pouquinho não, eu até creio que seja bastante diferente de quando você estava em campo, Rodrigo. É bem diferente, o atleta quando joga só pensa ali, você chega para o treino, descansa, volta para o treino da tarde, logo em seguida. Aqui como gerente você acorda às sete horas da manhã, trabalha e chega em casa às oito, nove horas da noite, porque é muita logística, você tem que se preocupar com atleta, com funcionamento de campo, de ônibus, de horários. Então é bem, é desgastante, mas é compensativo, porque a gente sempre quer ficar no meio do futebol, né? Isso ajuda bastante, mas a gente vai se adaptando a esses meios e tentar só ajudar eles, né? Você falou a respeito da tua história um pouquinho aqui no Camboriú. Por que esse início aqui no Camboriú também levou em consideração esse convívio que você teve com o pessoal aqui? Bom, eu tive conversa do Brusque, que é uma cidade onde eu resido, né? E do Camboriú já era bem antes, o Henrique e o próprio Rony já tinham pedido esse convite, né? E chegou uma hora, o coração falou mais alto. Eu tenho uma história legal aqui no Brusque, eu joguei quatro anos, mas não é a mesma história que no Camboriú, né? A gente fez uma história legal em 2011 aqui, pude jogar vários jogos, fomos campeões. 2012, 2013, continuamos, mas o fator foi, o carinho que eu tenho também pelo Camboriú, isso ajuda bastante. A gente sabe como é que é aqui dentro do Camboriú, né? É um clube humilde, mas também que tenta seguir as regras do futebol, salário em dia, dando acomodações para os atletas. Isso já é o que importa hoje no futebol, está sendo muito importante isso aí. Então, é uma coisa que me favoreceu bastante para vir para cá. É para a identificação com o torcedor também, né, Rodrigo? Também, também, isso, pá, eu tenho um amor legal por eles, por isso também que, pô, sempre que eu passo ou venho aqui no clube, o pessoal sempre está dando um voto de carinho aí para ir, agora desejando sorte para o emprego que a gente está aqui residindo aqui e fazendo. Isso a gente fica contente com eles aqui, que a cidade de Camboriú é uma cidade aconchegante e as pessoas são sempre receptivas, né? Bom, vamos falar um pouquinho da pré-temporada do Camboriú realizou na cidade de Luiz Alves, encerrou lá essa etapa. Como é que você viu esse período de treinamento que o Camboriú deixou separado aí para o início do Catarinense? Olha, eu vi muito produtivo esses 15 dias aí. Aliás, dia 26 a gente se apresentou, ficamos cinco dias treinando em Camboriú, né? E logo dia 3 de janeiro a gente foi direto para Luiz Alves lá, com a logística muito boa de campo, hotel e foram produtivos mesmo. Foi a primeira pré-temporada fora de Camboriú, o Camboriú Futebol Clube fez, né? E foi bem feito assim na parte de preparação física e tática para o Rony e para o Marcelo Margalli na sua comissão. E os atletas se adaptaram muito bem, fizemos um grupo escolhido a dedo, sabe? Sem problema nenhum lá dentro desses 15 dias enclausurados praticamente dentro de uma cidade, campo, hotel, hotel, campo. Então foi produtivo e agora temos mais 15 dias aí para trabalhar para o campeonato, né? Dia 31 estreia contra o Metropolitano, então temos 15 dias aí, mais dois amistosos ainda pela frente e a tendência é melhorar cada vez mais. A sequência de trabalho agora vai ser mesmo na cidade de Camboriú, até mesmo para conhecer o próprio estádio Robertão, esse novo gramado que foi colocado, né? Claro, com certeza. Agora é ficar em Camboriú aqui, treinar nos campos que nós temos acesso, né? Temos três a quatro campos de acesso fora o Robertão para trabalhar, porque agora o trabalho não acabou lá em Luiz Alves. Continua aqui, temos ainda muito, é 15 dias aí, todo o vento aí, porque a gente precisa chegar nesse campeonato e fazermos algo diferente que o Camboriú não fez ainda. Manter-se na primeira, sonhar com Série D, não é difícil isso, são cinco clubes que disputam a vaga da Série D, e quem sabe uma Copa do Brasil. Fica para a história, eu acho que para mim e para todos da comissão ali, você entrar, chegar no primeiro ano com o Camboriú e já botar ele num calendário nacional, isso seria muito importante para o clube, para a cidade e para nós aqui do Camboriú Futebol Clube, né? Legal. O Rodrigão vai continuar com a gente aqui, daqui a pouquinho a gente retorna, antes nós vamos a um rápido intervalo. Daqui a pouquinho tem mais informações aqui direto do estádio Robertão. Estamos de volta com o Panorama Esportivo, eu sigo aqui no estádio Robertão, conversando com o Rodrigo, gerente de futebol do Camboriú Futebol Clube. Rodrigo, eu queria que você falasse agora a respeito dos desafios que o Camboriú Futebol Clube terá que enfrentar nesse campeonato catarinense da primeira divisão. É uma competição difícil, uma competição bastante complicada, até um nível bom, digamos assim, né? Mas o Camboriú vai também em busca do seu espaço, né? Claro, com certeza. A gente sabe que o campeonato catarinense da primeira divisão é um nível muito acima do da segunda. A gente sabe disso, por isso que jogadores, a gente pegou jogadores tarimbados que estão acostumados a jogar uma primeira divisão de catarinense ou de outros estados. Manteve uma espinha dorsal do ano passado. Então, a gente sabe, eu acho que no começo do campeonato todos os times ficam na mesma, o gráfico fica igual. E aí depois decorrer é que a melhora dentro dos campos e os pontos que é aí que vai fazer a diferença, entendeu? Aí já dá uma embalada. Mas o Camboriú está fazendo o seu trabalho, sabe que precisa urgentemente pontuar já no começo do campeonato assim, para poder chegar na frente lá e ter uma gordura para queimar, né? Como é que você avalia esse grupo de jogadores que foi montado pelo Camboriú Futebol Clube? Muito boa, muito boa. Como eu te falei, a espinha dorsal foi feita e foram trazidos jogadores que já eram conhecidos de outros clubes que jogaram a primeira divisão daqui, mais que de outros estados também, que já eram conhecidos aí pela comissão técnica e diretoria. E, como eu falei, foi escolhido a dedo. E agora é eles fazer o trabalho dentro de campo aí para poder dar vitórias aí para o Camboriú, que vai ser de extrema importância para o clube. É difícil a gente falar que o grupo está fechado, né, Rodrigo? Mas ainda tem alguma carência em algum setor? O Camboriú ainda precisa ir em busca de mais algum jogador, pelo menos antes desse início de competição? Ou vai esperar mesmo o catarinense iniciar e depois ver onde está mais carente? Não, ainda temos duas peças ainda para contratar, ainda em duas funções, em duas posições. E estamos aí analisando bem para não errar, né? É nessa parte do futebol que a gente tem que ser bem severo, porque não podemos errar, porque o campeonato é muito curto, quarta e domingo, então temos duas posições ainda para trazer. Estamos vendo, mantendo sigilo aí também, porque os outros clubes ou outras coisas do futebol que vocês sabem que acontece aí, então a gente tem que manter sigilo nessa hora. Mas acredito que essa semana a gente já tem um parecer aí para fechar o grupo completo 100% para começar o campeonato. De acordo, se for bem, quem sabe venha mais duas, três peças, mas se o time continuar se mantendo, o clube fica fechado. Até porque a gente sabe que o financeiro sempre é complicado em um time pequeno, né? Então, para trazer grandes nomes também fica difícil. Também é verdade, mas o Camboriú sempre tem um teto que o nosso presidente Henrique sempre manteve e sempre seguiu a linha de fazer as coisas com o pé no chão, né? Por isso que o Camboriú hoje tem bastante nome no mercado, digo assim, todo atleta quer vir porque sabe que vai receber. Então a gente tem um teto e a gente se baseia nisso e quem vem aqui sabe como é que é, abraçou a causa, que é o Camboriú e a gente sabe que, se Deus quiser, aí ainda chegando as duas peças a gente fecha o grupo e manteremos o campeonato aí para decorrer das vitórias que venham e mantendo aí para conseguir o que a gente quer. Bom, na verdade o objetivo do Camboriú permanece aquele, né? Ficar entre os oito para permanecer na primeira divisão. O que vier acima disso é lucro? Com certeza. Bah, seria, já tinha falado na primeira parte para você, seria de extrema importância o Camboriú se permanecer em 2017, ganhar uma vaga da Série D, um calendário já para o ano todo, que hoje um clube de futebol precisa disso, calendário o ano todo e, pô, mais sonhado ainda para entrar para a história uma Copa do Brasil que aí seria o ano 2016 para fechar com chave de ouro aí, quem sabe mais objetivos assim, mas conseguindo isso para um calendário para o Camboriú seria de extrema importância. Para a gente encerrar o Rodrigo, o que o torcedor que viu o Rodrigo jogar, viu o Rodrigo levantar a taça vestindo a camisa do Camboriú, o que esse torcedor pode esperar de todo o time do Camboriú, do trabalho do Rodrigo nesse ano 2016? Ah, muita vontade. Eu acho que eu não era um jogador muito técnico, né? Mas a vontade, a garra de querer vencer, né? Mesmo nos pontos mais negativos que aconteciam dentro de campo, aquela vontade, eu acho que o Rony também passa isso, que já foi atleta, tem o Feijó aqui, o Marcelo Margalho também, o nosso preparador físico, já conhece o clube dois anos, acho que a vontade de vencer e mostrar para eles que tem que ser, vamos dizer assim, quase com meio grama aqui para não deixar o adversário, isso vai ter vontade, como eu lá fora também estou dando de tudo, focado, como eu falei, às vezes a gente sai, vai para casa e está com o pensamento aqui, então a vontade de vencer, eu acho que o grupo vai ter que passar isso para o torcedor e que confiem, que a gente vai fazer um excelente trabalho em 2016. Obrigado, Rodrigo, pelas informações, foi um prazer hoje entrevistá-lo aqui no Panorama Esportivo. Eu que te agradeço, cara, sempre bem receptivo aí e a gente, mais para frente, com certeza a gente vai dar muitos louros aí para o Camboriú Futebol Clube. Legal, é isso que a gente espera, esse o Rodrigo, novo gerente de futebol do Camboriú Futebol Clube, já iniciou os trabalhos, o Camboriú, claro, a gente repete, ele estreia no Campeonato Catarinense da Série A, no dia 31 em Jaraguá do Sul, contra a equipe do Metropolitano. Até lá, muito trabalho aqui pelos lados do nosso tricolor. Um grande abraço e até logo mais com mais informações do esporte.